Chama o Correia, Glauber, temos que dar visibilidade ao cara novamente, já tá querendo ir Correia novamente, de novo. Cara, Correia, olha só rapaziada, tá aí dois podcasts sobre o Correia, Correia é sensacional, tô com ele, tô preocupado com ele, quero fazer o que eu posso pra proteger ele, pra ajudar ele. Então nós fizemos o primeiro podcast, foi um fenômeno, o público adorou ele, tu chegou a ver o Correia, o policial baiano aqui? Não tem, acho que não tem ninguém na área que não tenha visto. Pois é, não tem... Não vi na íntegra porque não consegui, não tive tempo. São dois podcasts sete horas. Não consegui na íntegra, mas eu vi muitos cortes a respeito dele, é um cara que, porra, é admirável o que ele falou, admirável. Mas tão admirável quanto ele ter falado o que ele falou, é ele passar por problemas em função do que ele falou, isso também é admirável. Sim. Parece que ele tá com algumas dificuldades, né? Isso, exatamente. Em função das coisas que ele falou, né? E aí, irmão, quando o moleque veio aqui, mano, volta a testemunha, acabou o podcast, eu falei, meu irmão, cara, eu acho que esse ponto vai passar uma perda, irmão. Mas ele é muito consciente, inclusive o principal ponto onde ele tá respondendo, Pad, é que ele fez uma fala sobre o Dino. E nessa fala, inclusive, ficou até engraçado que ele falou, você tá mandando eu segurar, né? Porque eu faço isso, a câmera agora tá em mim. Mas quando a câmera tá no convidado, eu, irmão, segura. Porque eu tenho uma dimensão ali, né, comunicando aqui, por ser servidor, por ter estudado um pouquinho, eu sei aonde o negócio pode bater forte. Mas beleza, aí veio o segundo podcast, cara. E um podcast muito bom, cara, eu não tenho nada pra falar do Correio. Eu sei que ele tá... Teve o segundo podcast também. Oi? Teve o segundo podcast. E aí, cara, tão batendo no moleque por conta dessa fala que ele citou o nome da autoridade, né? Que é o ministro da Justiça. É Brasil, né, irmão? E por outras falas dele, né? Essa, eu sabia que era da merda, irmão. Que, inclusive, eu tentei segurar ele e até falar assim, porra, tomara que isso dê um corte. Porque o moleque tava falando do coração, da alma, irmão. O bagulho veio de emoção, né? O estado do coração, né? E é o que muita gente, né? É o que a gente precisa. É, cara. Todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo quer ouvir, são as vozes do coração, né? É por isso que o moleque é o que é, porque ele falou o que muitos, porra, não conseguem falar. Muitos agem na prudência e tal, não sei o que, né? E aí, meu irmão, eu tô preocupadão com ele. A pergunta é quando que ele vem aqui novamente, é isso? É, falando pra você chamá-lo novamente. Eu tô preocupadão com o Correia. Já botei, porra, toda a estrutura que eu tenho pra poder ajudar ele. Falei, inclusive, que ele tem emprego garantido aqui no canal, se ele quiser. Só que ele tá na Bahia. Que, inclusive, é um cara que eu, um dia, gostaria de conhecer pessoalmente, pô. Pois é, irmão, eu recebi... Digo aqui publicamente, digo aqui publicamente, pelo pouco que eu vi, seria uma honra te conhecer pessoalmente, viu, Correia? Pois é, irmão, e eu recebi telefonemas de cascudões, igual você, assim, com o mesmo sentimento. Pô, meu irmão, quero conhecer esse moleque, esse moleque é foda. E vou tentar entrar em contato contigo pela internet, viu? E o moleque tá aí, meu irmão. O Brasil abraçou ele, o nosso público abraçou ele, todo mundo só fala em Correia, e eu tô preocupado. Sobre ele vir aqui, sábado eu liguei pra ele, bom, foi sexta-feira que ele deu a notícia que chegou o PAD, aí a PM, né, tem um regulamento pronto ali pra trabalhar. E o bagulho é pronto pra empurrar e botar na rua, né? Pegou a arma, a farda e afastado e não sei exatamente como funciona o regulamento deles. Mas respondendo o PAD, PAD dá demissão, né? Sim. Então, ter uma chance dele ser demitido é enorme. E essa porra tem tirado o meu sono, irmão, porque o cara foi aqui no meu canal. Lá é Conselho Disciplinar, não é não que chama? É, mas aí... Eu acho que é Conselho Disciplinar lá. São três oficiais superiores que julgam e tal. Acho que é Conselho Disciplinar lá. Então, assim, irmão, tudo isso foi aqui no canal, né, cara? A gente quer entregar conteúdo de qualidade, quer deixar uma marca na sociedade. Trazer a informação, né? Quer deixar uma marca de reflexão, né? Quer mostrar o quanto é difícil ser policial no Brasil, mas o preço disso não pode ser nenhum policial perder a farda. A gente não quer isso, né, cara? Então, estamos todo mundo aí fazendo cada um no que pode. Bom, eu posso falar por mim, né? Eu falo diretamente com ele. Então, no sábado eu liguei pra ele. Falei, meu irmão, caralho, tu não me deixa sem informação não, cara. Tô aqui preocupado contigo. Oferecer ajuda pra ele e convidei ele pra vir aqui no canal. Aí ele falou que não dava pra vir essa semana e tal. Então, quando que o Correia volta aqui, tô tentando. Porque eu sei que é bom pra ele, né? Eu sei que é bom pra ele. Ele tá lá no Instagram, tá fazendo as lives dele. Quem quiser seguir o Correia, eu sempre esqueço, é DPG... DPDG... 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 DPDG Diego. E aí eu falei, irmão, vem pra cá. Porra, já tô seguindo esse cara, bro. É ele, porra. É ele. DPDG Diego, porra. Nome feio do caralho. Nome feio do caralho. Cara, eu não sabia que era ele, porra. Eu falei pra ele mudar essa porra, mas ele não me escutou. DP, porra, tinha que ser soldado o Correia. Mas acho que o soldado também não pode. A PM bate em cima. DPDG Diego. Resumindo, irmão. Correia. Veio aqui no segundo podcast. O público, meu irmão, ficou todo mundo tentando ajudar o Correia. Ofereceram, porra, fazer uma ajuda a ele, doar a Pix e tal. Ele não aceitou. Aí, o que que eu pude fazer naquele momento? Rapaziada, todo superchat é do Correia. Bombou de superchat, irmão. Bateu todos os recordes do canal. Nunca vi tanto dinheiro de superchat. Baneiro. Pegamos superchat. Eu peguei o superchat. Toma, Correia. Vai pra casa. Só que isso, perto de um camarada corre o risco de perder o emprego, é o quê? Não é nada. Então, eu falei, irmão, volta ao canal. O público do canal já te abraçou. Se tu puder vir, o canal tá de porta aberta. Aí, falei pra ele, ó. Quer vir quinta-feira? Eu banco a passagem, tu vem. Isso é uma da hora, né? Ele falou, porra, Glauber, calma aí. Minha cabeça tá porra, não sei o que e tal. E aí, ele não vem essa semana. Falei, ó. O público vai, porra, te ajudar. Vai mandar o pix. Você vai ter a oportunidade de explicar, de contar. E eu também quero, meu irmão, fechar esse capítulo. Eu quero te receber novamente. Nem que seja, meu irmão, pra você se defender das coisas que você tá passando, né? Com assessoria jurídica e tal. Porque, assim, meu irmão, teve o capítulo 1, que ele, porra, falou do Dino. Teve o episódio 2, que foi, porra, melhor e mais forte, mais impactante do que o primeiro. O moleque é fenômeno, mano. Ele é. Ele fala bem. Só que, cara, depois desses dois episódios, a notícia que chegou pro Glauber e pro público é que o moleque foi empenado. E eu quero ele de novo aqui pra tentar fazer mais. Porque eu não quero ficar com a sensação que ele veio aqui duas vezes e se atrasou, pô. Entendeu? Entendi. E eu tô com ele, irmão. E eu quero receber o correio aqui. Eu já falei direto com ele, mas respondendo. Espero que ele venha aqui. Acho até que ele não deve estar com tempo agora. Mas gostaria de conhecer, viu? É porque também, meu irmão, qual o nosso problema? A gente tá em outro estado, né, cara? O cara tem que vir aqui, né? Tem que ficar um dia fora de casa. Aí o cara, porra, de repente, né? Uma coisa é, pô, você, porra, próximo, vem aqui, tá aqui. Agora o cara tem que pegar a passagem, um avião. Até pro canal é ruim, né? Comprar passagem em cima da hora é caríssimo. Mas é isso. Espero que o Correia venha pra gente ajudar ele ao máximo. E eu falei pra ele, irmão, ó, eu sei que não paga. Mas eu não sou o dono da polícia. Eu não posso, né, te dar um emprego de polícia. Mas o canal fala, pô, ele tem mano, volta. Agora ele tem mano, volta em Correia. Dificuldade, tu não vai passar. Ah, cabe mais um. E mano, volta, dá um mole do caralho. Dá um golpe de estado no mano, volta. Toma o lugar do mano, volta. Mais um golpe, mais um golpe. Fala emprego, irmão. Emprego tu tem. Eu sei que nem se compara, né? Mas tu fica no canal com a gente. E é isso, irmão. Isso tudo é muito rápido. Hoje é terça, isso foi sábado. Então estamos esperando. Assim que der, vou trazer o Correia novamente, se ele puder vir e quiser vir. E é isso, meu irmão. E tô aqui com o coração apertado, preocupado com ele, irmão. E vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. É, irmão. O moleque é... O moleque é diferente. A gente tem que cuidar dele. A gente tem que todo mundo... E, pô, você sabe o quanto isso é sensível, né? Porque o que der nele, dá na gente também. Mas já na sexta-feira eu postei lá e falei, irmão, tô contigo. E a gente sabe qual é o poder da covardia, né? Qual é o objetivo da covardia? É, do mesmo jeito que... Não é puxar a orelha dele, né? Cara, do mesmo jeito que podem machucar o Correia, é o jeito que vão machucar o Globo também. Porque eu também sou servidor, também tenho matrícula. Tá entendendo? Tu também. Mas no caso, né? Com o Correia era eu e ele, né? Sim, claro. Então, meu irmão. Agora, tô com ele. Tô com ele. O canal tá aqui. Se ele precisar vir aqui dez vezes, ele vai vir aqui dez vezes. Se eu precisar pagar a passagem dele dez vezes, eu vou pagar as dez. E no que eu puder fazer nos bastidores, o que tiver meu alcance, ajudar com dinheiro, com aconselhamento, com advogado, eu vou fazer. Sozinho não vai ficar. Não, certo isso. É isso, irmão. Parabéns pela postura. Mas eu tô bolado. Esse canal tem 305 episódios contigo. Não tem ninguém que se empenou aqui. A gente tem responsabilidade na hora de fazer o corte, a gente toma cuidado. Eu vi uma ou outra crítica isolada, assim, que eu falei que, pô, postei preocupado com ele, e alguém falou assim, porra, estranho vindo de alguém que foi quem provocou tudo isso. Não, pô, não provoquei tudo isso. O cara veio num canal, canal grande, tem visibilidade, que tem público, repercutiu. Mas ninguém provocou isso, né? Não, acho que não, pô. Entendeu? Mas eu sei que isso são críticas isoladas, mas que me deixa chateado, porque eu não quero que ninguém se machuque, irmão. Entendeu? Eu quero que todo mundo venha aqui e seja exaltado. Que a sociedade dê mais valor pro policial. Fazer informação, né? Que entenda o que é ser policial no Brasil. Que o policial carrega as dores da sociedade junto com ele. A merda que é. Que isso prejudica a família dele. Que o policial, muitas das vezes, perde a família. Perde o psicológico. Psicológico.